Bom dia amigos, estamos aqui na Lagoa dos Currais no Joque Clube, aqui na Lagoa dos Currais que é em Santa Tereza, Aracati, pela primeira vez na região do Jaguaribe um torneio de cavalos pé duro, vai ser show demais. A data é 11 e 12 de agosto, convidamos você de toda a região para prestigiar este grande torneio, aqui estamos filmando onde vai ser o grande evento, as pistas já estão esperando os competidores que vão vir participar aqui desse primeiro torneio de cavalos pé duro da nossa região, organizado pelo nosso amigo Raspael e Francimar, motivando esse esporte, esse esporte que ainda não está muito divulgado, sempre é carreira dupla e hoje a gente vai fazer aqui um páreo de 4 cavalos, é o primeiro torneio, é o torneio que a gente convida a todos vocês da região do Aracati, de localidades vizinhas para participar desse grande torneio. Lembrando, esses cavalos da nossa competição são apenas cavalos pé duro, cavalo de raça, aqui não vai poder participar, é o primeiro torneio, então se o nosso organizador Rafael pede a colaboração de todos que vêm participar, pois se vier um animal, se não for pé duro na hora, não vai poder correr, quem vai decidir é o nosso organizador Rafael e Francimar, que está à frente dessa competição. A gente sabe, a gente está se preparando para o público, já foi feito tudo com carinho, o show já vai ser muito emocionante, estamos esperando só a participação de vocês. Está aí, nós estamos aproximando aqui da saída dos animais, onde os nossos amigos estão fazendo uma pequena demonstração de como é que vai ser no dia 11 e 12 de agosto. Vai ser show, vai ser muito emocionante, pedimos a presença de todos vocês, venha prestigiar esse esporte, um esporte tão bonito, um esporte tão legal de se ver. Aqui é entre amigos, não vai ter nada de discussão, a organização está toda preparada com ambulância, polícia, com tudo isso para garantir o nosso evento. É isso aí, gente, nós temos a reta 1, reta 2, reta 3 e a reta 4. É muito emocionante. Mais uma vez, parabenizando o trabalho desses nossos amigos Rafael e Francimar, que está cada dia mais valorizando este esporte, que é a Corrida de Cavalos Pé Duro, pela primeira vez em Aracati. A Corrida de Cavalo, não derruba a bolha no chão, pela ela, que bata esteira, quem também quer o bolha? Já vai cancelar, arreio meu cavalo, tá ligado? Ô meu cavalo, é estilo capa louca, francinho, abril, repaxe, reprancha, é de gado. Sabe aí o livro, quando abre, repa, reprancha, repa, separa, tá ligado? E o cavalo é estilo capa louca, francinho, abril, na faixa, reprancha, é de gado. Sabe aí o livro, quando abre, repa, reprancha, repa, separa, tá ligado? Vai onde é exclusivo.